Oi, pessoal! Tudo bom? As aulas estão voltando, é a reta final para passar de ano sem estresse. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como montar o seu cantinho de estudo super fofo, muito fácil de fazer, para vocês se inspirarem e estudarem ainda mais. Então, se vocês quiserem ver como fazer, é só continuar assistindo ao vídeo. Primeiro, tira toda a bagunça que você tem em cima da sua bancada. Eu vou tirar também o computador, porque o computador sempre é uma distração para a gente ficar na internet, assistindo vídeos e essa é a hora de estudar. Eu quis colocar um quadro branco na parede e para não precisar furar, eu usei um suporte de quadros, que é adesivo, você só cola, pendura o seu quadro branco, que é ótimo, tem várias canetas coloridas, você pode anotar, apagar e é muito mais prático para a sua organização. E na mesa você pode colocar os seus livros, livros de leitura, livros de escola mesmo, e organizar de um jeito que você acha que fica bem legal e bem bonitinho. E não pode faltar caneta colorida, lápis, lapiseira, tudo isso que a gente adora. E eu usei potinhos coloridos, você pode usar também caneca, aí vai da sua imaginação. Eu também amo post-it, me ajudava muito na hora de estudar para fazer anotações importantes nos meus livros e cadernos. E é lógico, borracha e apontador. Na escola a gente sempre carrega muitos papéis de trabalhos, de provas, e eu acho importante guardar tudo isso. Por isso eu coloquei uma caixinha super fofa florida para guardar os papéis com todo o estilo. É lógico que você vai precisar dos seus cadernos escolares, da sua agenda. E eu coloquei também duas caixinhas fofas que servem para decoração, mas são ótimas para esconder aquelas baguncinhas que ficam em cima da escrivaninha, tipo pendrive, grampo de cabelo, chuchinha, essas coisas. Se o ambiente que você for estudar for escuro, é legal ter uma luminária para você não ficar forçando e cansando a vista. E por último, não pode faltar uma garrafinha com água ou com suco para você ir se refrescando durante as horas de estudo. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse cantinho super colorido e fofo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um joinha e me seguir nas redes sociais. Um beijo e até mais!